Tudo bem gente, voltamos com mais um episódio, episódio, com mais um vídeo da série de Undertale e tipo, eu não consigo entrar aqui, tá bom, mas então tá, a correntinha de determinação, então tá, vamos partir, vamos ver mais algumas coisas, as pedras caindo na minha cabeça, certeza que vi algo atrás daquela cachoeira, ah, que legal, eu só me pergunto como é que eu vou me virar com o boboneco, velho, eu não posso bater nele, e isso dessa vez o Napstablook, o Napstablook vai me ajudar, eu matei o papai, então tipo, ele não vai vir, Venha logo, vem logo, caramba, mas que raiva Ai, Monster Kid, ai, você viu o jeito que ela tava te encarando? Aquilo foi irado, irado caramba, que inveja, ela estava, ela lhe pediu pra esperando uma eternidade, e ai você? Ei, bora ver elas forrar alguns caras maus, sabia que ele ia cair, idiota, não, tipo isso, uma sensação de temor te encobre, você mantém sua determinação, Não vou ter medo dessa Undyne, não é moleza, no modo pacifista eu só fugi até ela, sacanagem com a cara da pessoa, velho, sacaneei, flexiona para dentro, vai flexionar mais bosta nenhuma, ufa, estou suando, bom pra tu, Eu e meu jeitinho de ir pra cima Pronto, venci, ô bicho chato do caramba Eu levo o negócio na minha cabeça, né Ah, caramba, então tá aí, vamos lá Entendo, porque que tem uma placa no meio da água, no meio... Ah, não sei, porque que tem uma placa ali? Ah, não faço ideia, não quero nem saber Vai ignorar as plantas, porque elas estão só conversando Oshua 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 Limpapa Sabanete Uiii Está enojado de suas próprias feridas Parabéns Não vou ser pieda... piedosa Piedade Nunca mais olhar pelo telescópio Sim Checar parede Tá na hora O que é isso aqui? Ah, não faço ideia, mas tá bom Andarine, prepare-se para mim Ou melhor, melhor me preparar para ela, né Já que agora eu vou fugir dela Me deixei em paz Nossa Ah, não Não é quase Nossa Oh, meu Deus Ah Tá, certeza que ela não me pegou É, sabia Monster Kid É, valeu, vou ter que te agra... vou ter que te dar Tô te... Como que isso fala? Tô te devendo uma Ai, você viu isso? Óbvio que eu vi Andarine me tocou Eu não vou lavar meu rosto nunca mais, seu porco Cara, como você é azarado Se você tivesse um pouquinho mais pesquente Nossa, que bom Sorte pra caramba, sortuda Ai, não esquenta Certeza que eu vou usar ela de novo Eu adoraria não ver ela nunca mais Esse queijo está aqui há tanto tempo Que um cristal mágico cresceu em sua volta Ele está grudado na mesa Parabéns Saber que o rato talvez um dia estraia o queijo do cristal mágico Extinte de determinação O Sans não está aqui Miserável É um telescópio de aparência estranha É, o Sans está me esperando Eu me ferrei com o Sans Eba Vou ter que lutar contra o Sans E ele está me esperando Em algum lugar Por aí O que é uma estrela? Pode tocá-la? Pode comê-la? Pode matá-la? Você é uma estrela? Não Que idiotice, velho Você é uma estrela? Eu pareço cara Eu tenho cara de estrela, velho Cadê os monstros? Aê Oi, Maldonor E faleceu Balanço sexy Ah, que ótimo Vê se aguenta Morre você também Só isso? Bicho fraco do caramba Eita, estou perdida Ah não, acho que eu consegui É, eu consegui Ah, esse bicho de novo Cebola San Cebola San Cebola San Ei, você Onde que estava aqui? Só Cebola San Cebola San, ouviu? Visitando a cachoeira, né? É ótimo aqui, né? Você adora, né? É, eu também É minha grande favorita Mesmo que a água esteja ficando tão rasa Eu tenho que sentar o tempo todo, mas Ei, tudo bem É melhor que mudar para a cidade E viver em um aquário lotado Com todos os... Como todos os meus amigos E o aquário está cheio Mesmo Então, mesmo que eu quisesse Eu... Mas está tudo bem, ouviu? Andai não vai consertar tudo Ouviu? Eu vou sair daqui e viver no oceano Ouviu? Já ouvi Ei, você Ei, seu filho do corredor Te vejo por aí Tenha um bom dia Na cachoeira Esconde no canto, mas de algum jeito Encontra mesmo assim Ela deve morrer Você venceu... Nossa, saiu a cabeça Seu love aumentou Que ótimo Quanto mais vida, melhor Preciso lutar contra o senso mesmo Então, tipo Hora de matar todo mundo Na rota neutra É uma estátua A estrutura em sua base parecem secas Pegaram Pegaram Você pegou um guarda-chuva Pôr o guarda-chuva na estátua? Pôr Você põe o guarda-chuva em cima da estátua Dentro da estátua Uma caixinha de música começa a tocar A melodia continua sem parar Pegaram o guarda-chuva? Pegar Você pegou um guarda-chuva? Aí, pegou um guarda-chuva? Boa Bora Aí, eu não te chamei não Dispa daqui seu peste Ou eu vou matar você também Deixar você cair Cara, a Undyne é tão legal Para de falar da Undyne Ela quebra a cara dos vilões e nunca perde do vidro Se eu fosse humano, eu faria xixi Eu faria xixi na cama toda noite Sabendo que ela ia me dar uma surra Ha, ha Ha, ha Então uma vez, teve um trabalho na escola que a gente tinha que cuidar de uma flor O rei, tínhamos que chamar ele de senhor Dremor Quis doar suas próprias flores Ele acabou vindo para a escola para dar discurso sobre responsabilidade e tal Isso me fez pensar Aí, que daora seria se ela andasse na escola? Ela podia dar uma surra em todos os professores Hum, talvez ela não bateria nos professores Ela é legal demais para ferir inocentes Que bela visão O castelo É lá onde nós vamos derrotar o rei Esgur Ai, esse muro é muito alto Hum Ai, você quer ver a Undyne, certo? Sobe nos meus ombros Ai, vai na frente Não se preocupe comigo Eu sempre acho um jeito de alcançar Nossa, sério isso? Tudo bem então, vamos continuar Que bril O som sereno de uma caixa de música distante Extente de determinação Cachoeira Ponte Tá na hora Uau, tá na hora Vamos lá, Undyne Cadê você? Apareça Prum Ah não, errei Eu errei Ah não Eu não sei pra onde ir, velho Isso me dá muita... Muita raiva mesmo Tudo bem Tudo bem? Já consegui desviar de tudo E aí está a Undyne Não tudo, né? Porque tipo... Sei lá, em alguns eu bati Tchau! Tchau, Undyne! Hã? Parece que veio daqui Ah, você caiu daqui Não é? Você está bem? Aqui Eu te ajudo Linda É um nome bonito Meu nome é... Cara, eu nunca consigo saber Por que raiva É a Cara? É a Cara? Não, não faço ideia A Cara é uma assassina Por que ela ia me ajudar? Bem, eu já tenho comida o suficiente Então eu não preciso nem pegar as barras de cereais Que está escondido dentro daquele pote Já estou cheia de determinação e não preciso de mais, não Aqui É um Freezer Ele não possui marca E nem sinais de uso Dentro dele é uma barra de proteínas especiais Pegar? Sim Está carregando muito Ih, vai começar Meu primo viveu dentro de boneco também Até que você destruiu o lar dele Nós não transpassamos nossas vidas inteiras procurando por um resto diferente Lentamente nos tornamos mais próximos de nossos novos corpos Até que um dia conseguimos virar seres cóporos também Seres capazes de rir, amar e dançar como qualquer outro Mas você O futuro do meu primo Você levou tudo dele Desprezível, desprezível, desprezível Humano Espero que eu não esteja muito preso ao seu corpo Pois sua alma está presa a ser chutada dele O boneco doido bloqueia o caminho Eu sei que eu não posso acertar, mas tá bom Estúpido, estúpido, estúpido Mesmo você atacar meu corpo, nunca irá me ferir Ainda sou um incorporo, seu bobo Espera, será que o bobo é um... Um elogio? Oh, seus bobos Cuidado, admiram seus ataques mágicos Ei, você Esquece? Esquece que eu falei de mágica Vai ser difícil, mas tá bom, né? Então tá, vamos continuar a batalha A batalha da vida e da morte Que é uma batalha Estúpido, estúpido, estúpido Não tô nem aí pra ser seu bicho Fissurado Em guerra Se ele quer guerra, é guerra que ele vai ter Eu derrotarei e pegarei sua alma Pra... Pra que um boneco usaria minha alma? Usarei sua alma para cruzar a barreira Pra... Ficarei na vitrine de uma loja chique Ah, é por isso que você quer a minha alma, seu estúpido Minha alma serve muito mais do que isso Então tudo que eu quiser será meu Não tenho tanta certeza, mas tá bom Ah, é, acho que vingarei meu primo também Mano, a batalha com ele demora tipo um século Qual era o nome dele mesmo? Sabe nem como é o nome da pessoa Vai Que seja, que seja, que seja Vamos acabar logo com isso, boboneco Fraco, fraco, fraco Ei, gente Bobos, bobos, bobos Lembra de como eu disse para não atirar em mim bem? Fracassados, estão despedidos Substituirei todos Ha, 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 ha Agora você verá meu verdadeiro poder Depender de gente que não é lixo Barulhos mecânicos preenchem a sala Vamos sair com robôs Bobobots, missile mágico Ele fala assim Esquece que eu falei de mágico e o nome do míssel é Míssel mágico Bobobots, tem, tem de novo Uiii Errou Nossa, velho, errou feio Bobobots, são péssimos Vamos Ah, acertou um Bobobots, ataque final Não Não pode ser Esses caras são piores que os outros Quem liga, quem liga, quem liga Não preciso de amigos Eu tenho facas Eu... fiquei sem facas Mas não importa Você não pode me ferir e eu não posso te ferir Você vai ficar aqui lutando comigo Pra sempre Pra sempre Ah, ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha ha Que, que droga é essa? Eu também não sei Chuva ácida Ah, esquece, tô fora daqui Ei, volta Oh, oh, oh. Não, mentira. Oi, nepsta. Desculpa, eu interrompi vocês, não é? Claro, Blook. Assim que cheguei aqui, seu amigo foi embora correndo. Amigo caramba. Oh, não, você parece que está se divertido. Oh, espera. Você não me atacou antes? Ah, tenso. Desculpa, tenha um bom dia. Nossa. Bem, vou indo para casa agora, apenas te avisando. Para você não me seguir acidentalmente até minha casa. Você provavelmente não gostaria disso. Ah, não? Obrigado pela proposta. Oh, ei, você me seguiu. Minha casa é ali em cima. Então você provavelmente não vai querer ir naquela direção. Espero que isso ajude. Você sente uma tranquilidade calmante. Você sente determinação. E não usei nenhuma comida, viu? Parece que não tem ninguém em casa. O quê? O quê? O quê? É um jeito de fazer a vida. Está trancada. Oh, ei, você me seguiu para dentro de casa? Sinta-se em casa. Estou trabalhando em um CD mix. Sinta-se em casa. Está com fome? Posso pegar algo para você comer. Isso é um sanduíche fantasma. Você quer provar? O Santa morre é um sanduíche fantasma. Ele passa através de você. Oh, esquece. Depois de uma boa refeição, eu gosto de deitar no chão e me sentir um lixo. É uma tradição de família. Você quer deitar também? Sim. Ok. Faz igual eu. Pronto. Você ficará deitada enquanto eu não se mover. Então, apenas se mexa quando quiser levantar. Eu acho. Bem, isso foi legal. Obrigado. Ahn, vou continuar trabalhando naquele CD mix. Está aberta uma página de um fórum de música. Está aberta uma página de um fórum de música. Tudo bem. Então, vamos até o próximo checkpoint. Não, mentira. A luta contra a André fica para a próxima. Então, tchau.